O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diz ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diz ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, tava a lua e a sé Viva o sertão, viva a procura dela Meu dedo e choro em meu coração Tenta alucinação, chamando por ela O cajueiro me ajude aí Não deixe eu vir acabar sozinho Meu dedo e choro em meu coração Não bati mais não, tá só um pedacinho O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diz ao meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho porque ela me deixou Deixei meu gato, tava a lua e a sé Viva o sertão, viva a procura dela Meu dedo e choro em meu coração Tenta alucinação, chamando por ela O cajueiro me ajude aí Não deixe eu vir acabar sozinho Meu dedo e choro em meu coração Não bati mais não, tá só um pedacinho Meu dedo e choro em meu coração Não bati mais não, tá só um pedacinho Tenta alucinação, viva o sertão, viva o sertão, viva o sertão, viva o sertão E a grima na guitarra Estúdio Isaías Marcando toda vez, meu irmão Tô morando em Nova York Tenta alucinação, viva o sertão, 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 viva o sertão Ela diz, hós-movis, 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 hós-mo Tô morando em Nova York Deixei o nó que eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Encontrei uma americana E me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela vem me olhar Ela diz, foi de móveis Foi de móveis, a love e a amor Ela diz, foi de móveis Foi de móveis, a love e a amor Ela diz, foi de móveis Foi de móveis, a love e a amor Ela diz, foi de móveis Foi de móveis, a love e a amor Isso é vaqueiro de outra pegada Da vaquejada, meu irmão Vamos para a vaqueira do Brasil Chama com força Eu não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá Eu não sei lá, não sei lá, não sei lá Olha onde que a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou seu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, proa o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Eu quero tá contigo o que deve é Eu e você já tava escrito na estrela Que era boa a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, oh, oh... Aqui a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje estou seu homem, tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, proa o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu quero estar contigo com o que deve é Eu e você já tava escrito lá de estrela Que era boa a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era boa a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ei, vaquera é bota o meu Brasil Isso é por rosa ou vaquera? Eu não tenho pegada, vai que era vaquera O Chima Roda, confere aí Sérgio, confere aí É tantas cabeças ligadas Quando eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se vi um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze inteiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se vi um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze inteiro Anda confere aí, diz sim confere aí É tantas cabeças ligadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se vi um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze inteiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Hoje já se vi um bom vaqueiro Seu grande amor e um doze inteiro Oxe, mano, é parceiro Chamegui no teclado Chama com força meu raqueiro Isaías Estúdio Fazer tudo ao vivo Música 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 Não me mando embora, eu vou ser o seu amante Eu sou seu marido e eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses malas e quebro o pau Eu viro um bicho, mas levo você Não me mando embora, eu vou ser o seu amante Eu sou seu marido e eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses malas e quebro o pau Eu viro um bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua comida Sua roupa, seu carro e suas bebidas Por isso eu quero e tenho direito De que você mule essa fada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De que você mule essa fada pra mim Eu me mando embora, eu vou ser o seu amante Eu sou seu marido e eu vim te buscar Eu sou seu marido e eu vim te buscar Eu sou seu marido e eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Eu pego esses malas e quebro o pau Eu viro um bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua comida Sua roupa, seu carro e suas bebidas Por isso eu quero e tenho direito De que você mule essa fada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De que você mule essa fada pra mim De que você mule essa fada pra mim Cavalo selado, fulo vai esporar Falou, sacurral, minha vez é agora Alô, batisteira, alô, deixe rápido Na marca do pau, quero ver o bom detado Cavalo selado, fulo vai esporar Falou, sacurral, minha vez é agora Alô, batisteira, alô, deixe rápido Na marca do pau, quero ver o bom detado E o combustível do raqueiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo É que o boi não fica de pé E o combustível do raqueiro É um litro de pé Tem que beber no gargalo É que o boi não fica de pé Onde tem vaquejado eu tô no meio Alô, batisteira, eu tô no meio Dançando com a loirinha No meio do desmonteiro Onde tem vaquejado eu tô no meio Alô, batisteira, eu tô no meio Dançando com a loirinha No meio do desmonteiro E o combustível do raqueiro É um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé Cavalo selado, tudo vai esporar, balança com o ral, minha vez é agora Alô, batisteira, alô, desse rabo, na marca do cal, quero ver coletado Cavalo selado, tudo vai esporar, balança com o ral, minha vez é agora Alô, batisteira, alô, desse rabo, na marca do cal, quero ver coletado E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé Onde tem cachaçada, eu tô no meio, vaquejada, tô no meio, dançando com uma loirinha, no meio do descanteio Onde tem vaquejada, eu tô no meio, cavalgada, eu tô no meio, dançando com as moreninha, no meio do descanteio E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé E o combustível do vogueiro, é um litro de terra, tem que beber no gargalo, é que o boi não fica de pé É só teu moreninha, o meu coração, não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração, eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme se eu quiser sair, te amo de verdade, não vou te trair Eu não vou te trair, eu não vou te trair Mas não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúme se eu quiser sair, te amo de verdade, não vou te trair Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você É só teu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Mas não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração É só teu moreninha, o meu coração Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Chega de virrata, fica comigo Garota repravado, meu veneno Sobe no meu corpo, tô fervendo Deixa de falar besteira no ouvido Eu sei porque você sempre me faz de mim Deixa de falar que eu não sou tão ruim Eu tento amar com água no meu peito Eu sempre fui fumando e sempre agarrou Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor E quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor E quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Faz tempo que eu olho pra você E você só fica me eslobrando Chega de virrata, fica comigo Garota repravado, meu veneno Liga no meu corpo, tô fervendo Deixa de falar besteira no ouvido Eu sei porque você sempre me faz de mim Deixa de falar que eu não sou tão ruim Eu tento amar com água no meu peito Eu sempre fui fumando e sempre agarrou Agora me ferrei, o amor me pegou Eu quero te amar Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Você sabe que eu sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto, vem, vem Vem, mamãe, vem Música Música Aqui no lugar onde eu moro, cidade pequena, tu e tio Em um barzinho onde sempre vou, tentando enganar a minha solidão O garçom que me atende já sabe o que eu vou beber, a mesa que sento pra ninguém me ver, chorando ao ouvir aquela canção Música Enquanto ele retira as garrafas, encosto na mesa e começo a dormir Música 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 Olha nós aí Música 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 Olha nós aí Música 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 Música